DJ Frank, esse é o brabo, gordinho, fofinho, uma gracinha, uma gracinha DJ Frank, esse é o DJ Frank que vai botar na tcheca Toma na xe-reca, na xe-reca vai tomar Toma na xe-reca, na xe-reca vai tomar DJ Frank é quem tá tocando, mulher se prepara pra ir até embaixo Embaixo, 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 embaixo Só as gostosas que tão solteiras ficam na minha frente e relaxam Encaixo, 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 encaixo DJ Frank é quem tá tocando, mulher se prepara pra ir até embaixo Embaixo, 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 embaixo Só as gostosas que tão solteiras ficam na minha frente e relaxam Encaixo, 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 encaixo DJ Frank, vai mandando pra danada Eu desço, joga a bunda, a tropa não entende nada DJ Frank, vai mandando pra danada Eu desço, joga a bunda, a tropa não entende nada Tô descendo gostosinho, rebolando, testigando DJ Frank que falou, hoje ele tá atacando Tô descendo gostosinho, rebolando, testigando DJ Frank que falou, hoje ele tá atacando DJ Frank que falou, hoje ele tá atacando Hoje ele tá atacando Hoje ele tá atacando Hoje ele tá atacando É baile do DJ Frank, não tem muito o que falar É água colorida e bunda pra lá e pra cá Brunipe que tá mandando e vai mandar pra todas tuca Eu desço com a mão no joelho Hoje ele tá travando a bunda Brunipe que tá mandando e vai mandar pra todas tuca DJ Frank que tá mandando e vai mandar pra todas tuca Desce com a mão no joelho, sobe travando a bunda